Bom jogo para o Sítio do Meio e Barradão, nós estamos aqui com o goleira São Bruno, né? Ficou em segundo lugar, mas não foi falta de garra não, saíram perto do jogo duas vezes, foram lá e empataram o jogo e não foram felizes nos tempos de perder esse jogo para quem perde o Sítio do Meio, né? Primeiramente agradecer a Deus, o time da gente é uma união, é fome e o Barradão, sempre nós é tudo unido, nós fomos guerreiros, sempre pênalti é loteria, tem um Sítio do Meio também é uma equipe muito boa e só tenho a agradecer ao time do Barradão, deu uma oportunidade aí, de meio ao melhor e estamos aí, sempre fiz campeão, mas é muito feliz, estamos muito felizes. Bruno, é sair perdendo, sair perdendo e com jogador a menos e a equipe do Barradão, assim como você citou, muito guerreira, levou para os pentas e só em levar para os pentas já foi uma vitória? Graças a Deus. Eu queria ser campeão, né? Mas Deus sabe o que faz. Estava sem chover, quando foi para os pentas começou a chover. Pode ser no outro campeonato ser campeão, mas eu tenho a parada desse aí o time do Sítio do Meio, foi muito... Nós é... quem nós? Nós é o melhor. Nós fomos guerreiros, perdem, saímos pernas duas vezes e corremos atrás. Melhor é nós. Esse segundo lugar você vai oferecer dedicadamente hoje para quem? Vou agradecer primeiramente também o professor Bulachinha. E se eu não for ler ele hoje, eu não estava nem aqui. E um abraço para minha mãe, Cícero, minha avó, minha família toda. E um abraço para o time do Barradão, estamos juntos aí. Isso aí está dado o recado. O goleirão que foi em segundo lugar pela equipe do Barradão é uma equipe muito guerreira. É só o perdendo duas vezes e levou para os pentas. E nos pentas levou a pior e perdeu para a equipe. É do Sítio meio coroando assim. O tricampeão, o Nata aqui dentro, é do Feitozão.